A segunda questão, que é a dos combustíveis, basicamente é uma questão de padrão de compreensão e tem a ver com um pouco de revisionismo também. Vejam bem, vamos raciocinar juntos. Quanto deve ser o preço do produto X que nós nos reunimos para fazer uma empresa de produção do produto X? Vamos lá, em linha com as boas práticas do mundo e da literatura econômica, o preço de X da nossa empresa deve ser quanto custar produzir X, mais a remuneração do capital imobilizado para produzir X, mais a depreciação das estruturas, das máquinas, que amanhã eu vou ter que repor, eu tenho que trazer a tempo presente do preço de X, um tiquinho assim para ir garantindo que amanhã X continuará sendo vendido. Mais um lucro, que é ou deveria ser aquele em linha com a competição. No caso da Petrobras, ela tem um monopólio, na prática, foi revogado o monopólio legal, mas na prática ela tem um monopólio. Portanto, quanto deve custar um litro de óleo diesel ou um litro de gasolina ou um botijão de gás? Na minha opinião, deve custar quanto custa produzir este barril de gasolina ou de óleo diesel, mais a remuneração do capital imobilizado da Petrobras, mais a depreciação das máquinas, que ela vai ter que amanhã trocar, e um lucro em linha com as práticas internacionais. Isso é óbvio. Dito assim, parece uma obviedade ululante, como diria o Stanislau Ponte Preto. Só que eles resolveram, não eles, já vem essa coisa da Dilma. Com contradições, ela se rende e depois dá para trás, e a Petrobras, desde então, com o Michel Temer, fomos às vias de fato, com o Pedro Parente. Então, qual é a ideia? A ideia não é mais que o preço do produto da Petrobras, ou o preço de X, não é mais quanto custa produzir X, mas sim quanto eu ganharia por X no melhor mercado que houver do mundo. Então, vamos explicar aqui na prática. A Petrobras produz um barril de petróleo com os ganhos de escala extraordinários do pré-sal, já com os impostos, inclusive, por menos de 30 dólares por barril. Esse é o principal custo da produção da gasolina. Então, a Petrobras brasileira produz um barril de petróleo por 30 dólares, já botando tudo quanto é de imposto dentro. Porque agora a moda é botar a culpa nos impostos e tal. Então, com todos os impostos dentro, portanto, sem mexer em nenhuma estrutura, custa 30 dólares produzir um barril de petróleo. Portanto, a Petrobras deveria, na minha opinião, cobrar os 30 dólares, mais os outros fatores que eu relatei aqui, e um lucro em linha com as competidoras ou concorrentes internacionais, dado que a competição não existe aqui. O que eles estão fazendo? A Petrobras, e aqui é a explicação, é só essa. A Petrobras resolveu, a partir da Dilma, cobrar do barril de petróleo, não quanto custa produzir, mas quanto valeria este barril de petróleo produzido em Roterdã, no mercado especulativo spot, à vista. Compreende? Então, hoje o mercado spot em Roterdã está a 70 dólares. Hoje eu digo, eu não vi hoje. Está aí em 70, 71, com tendênciazinha de alta. Para nós custa 30, mas eles estão cobrando do brasileiro, aproveitando o monopólio, 70. Achando pouco, resolveram deixar 30%, ou seja, um terço da capacidade da nossa estrutura de refinarias parados, sem fazer processo de refinação, e estamos importando mais de 206 milhões de barris de gasolina, e óleo diesel e gás liquefeito do estrangeiro. Ou seja, passamos a importar do estrangeiro, pagando em dólar, um terço de todos os derivados de petróleo que nós usamos nos táxis, carros, ônibus e cozinhas do povo brasileiro por aí afora. Resultado prático? Pegaram o preço do mercado Roterdã, 70, e agora querem botar diariamente, porque Roterdã oscila diariamente, querem botar a questão cambial, o câmbio. Então, o Bolsonaro fala uma cagada, e isso é uma vez por dia, um dia sim, outro também. Aí o mercado de câmbio, porque é tudo especulação, com 200 milhões de dólares você suja o câmbio no Brasil. Aí o mercado de câmbio, pumba, 3,95. Vê aí, Túlio, quanto é que tá o câmbio hoje. 3,95. Então dá 3,95, ontem era 3,93, a Petrobras está autorizada a botar o 0,2 diariamente no preço. 3,95. Eu achava que ia. E eles já estão sujando. Resultado prático? Não tem peruano que aguente, porque este é um preço relativo, que mexe com tudo na vida real do povo. Mexe com óleo diesel, que é a passagem de ônibus, que é a tarifa. Mexe com o preço da rodada do táxi, da bandeirada do táxi. Mexe com a cozinha das pessoas, com os restaurantes. Mexe com o frete do óleo diesel. Resultado? O Bolsonaro fala pra cada ouvido o que ele quer ouvir, como um relis demagogo. Então vai aos caminhoneiros naquela greve e se solidariza com os caminhoneiros. Isso, evidentemente, como é que chama? Eu vou usar essa agora, com a sua permissão. Como é? A incompetência inconsciente ou o G.S. V.S.? Inconscientemente incompetente, mas muito esperto pra mentir, né? Não saber que não sabe, né? Só sei que nada sei. É a máxima do bom filósofo, né? Então o que o Bolsonaro diz pros petroleiros? Vamos acabar com esse absurdo aí, tá ok? Vamos acabar com esse absurdo aí. E vai pros ouvidos do mercado e diz assim, olha, não tem negócio de interferência política. Tem interferência. Sabe quem ganha com isso? A Petrobras teve lucro de 7 bilhões de reais no último semestre passado. Sabe quem leva esses 7 bilhões de reais? O acionista majoritário, não que seja a União, porque o Fernando Henrique privatizou a maioria do capital não votante da Petrobras, ou seja, os bancos. Sabe aqueles que levam tudo? Levam isso também. Então, e aí vai resolver como o problema? Para mim não tem outro jeito. É fazer preço nacional, primeiro preservar a Petrobras. Porque 80% do petróleo no mundo são estatais e 20% do oligopólio internacional. O Brasil é um dos raríssimos países do mundo que já tem prospectado excedentes que o céu é o limite. Tem 20 trilhões de reais de riquezas já prospectadas na Petrobras de petróleo. 3,2 trilhões de reais vão ser postos em leilão agora e eles estão aceitando o lance de 106 bilhões.